Ao acessar o site, um convite, a para-atleta olímpica Lorena Spoladori e o guia dela, Renato Oliveira, chamam os usuários a conhecer melhor a lei do passe-livre. A ideia é permitir que o visitante conheça bem essa lei. Nós queremos que você tenha a melhor experiência em qualquer lugar do Brasil. E sem limites! O portal mostra o que é o passe-livre, sua história e legislação. Também explica como cadastrar um acompanhante que tem direito a passagem gratuita. Dá dicas do que fazer antes de viajar. Orienta as companhias de transporte a como atender uma pessoa com deficiência, entre outras informações. E se ainda restar alguma dúvida, o Fred pode te ajudar. Em todo o portal, há vídeos com as explicações dele. Olá pessoal! Eu vou estar com vocês em todo o portal para orientá-los caso precisem. Mas primeiro, vocês sabem o que é o passe-livre? O site foi preparado especialmente para as pessoas com deficiência. E além de tirar dúvidas, também possui várias funcionalidades. Se você quer pedir o passe-livre, por exemplo, deve acessar esta aba aqui. Agora, se você já tem um benefício e quer apenas renovar a carteirinha, deve clicar neste ícone. As pessoas com deficiência auditiva também vão poder acessar todo o conteúdo do site em libras, a língua brasileira dos sinais. Além das libras, o site também permite que os cegos possam ouvir o conteúdo. Tudo para garantir mais acessibilidade para todos. A ideia era que, da sala de casa, o beneficiário pudesse tirar absolutamente todas as dúvidas com relação ao programa, solicitar o benefício, receber o benefício em casa. A ideia é facilitar a vida dele o tempo todo. Até agora, 200 mil pessoas têm o benefício. A Agna é uma delas. Aos 29 anos, teve uma isquemia na medula e perdeu o movimento das pernas. Precisou mudar de cidade, de profissão e se adaptar a uma nova rotina. Para ela, esse direito facilita a vida das pessoas com deficiência, que enfrentam vários desafios todos os dias. Duas vezes por ano eu vou para a Bahia, volto com a minha carteirinha do índice estadual e faço questão de ir com a minha carteirinha, porque é um direito, é lei e pessoas que vieram antes de mim sofreram muito, lutaram muito por esse direito.